Salve rapaziada, seja todos bem-vindo ao canal MacGames. Hoje estou aqui para fazer uma viagemzinha, mapa subparaná, caminhão novo do Mob Tutoriais, quem quiser o caminhão, vou colocar ele lá, vou deixar o link aí embaixo. Não equipei muito o caminhão, na pressa de fazer o vídeo, porque saiu atualização, modo gráfico PRO, versão 13.1, o ETS, e versão do GOLD V2.5.1. Por que das atualizações? O pessoal falou que estava dando problema no mapa rotas, não estava conseguindo nem na PRO, nem na GOLD, porque teve atualização V3 lá do rotas, e também teve modificações na climática dele, que ficou incompatível com o nosso gráfico. Então, resolvido o problema, atualizado o gráfico, está para funcionar em todos os mapas. Lembrando que hoje eu estou viajando aqui no PRO Subparaná. Por que eu estou no PRO? Porque eu gravei lá no canal Sunset com o GOLD, rodando lá no Rotas, já rodei com o PRO lá no Rotas, e eu estou rodando aqui para trazer o aviso da atualização para vocês, e também para testar outros mapas, porque não adianta fazer uma atualização em cima de um mapa que atualizou e deixar sem funcionar nos outros. Então, está testando uma versão lá e estamos testando aqui também, para ver se não vai dar nenhum problema, porque teve problema no arquivo lá que regula a parte de clima. Então, bora lá fazer a viagemzinha, lembrando que a atualização é simples. Vocês vão baixar, extrair o modo gráfico, arrastar para a pasta mod e substituir o que tem lá. O bom é vocês apagar antes o que tem lá, o modo gráfico Sunset Pro ou GOLD, ou se tiver os dois, tira os dois, para daí extrair e arrastar para lá. O modo engine atualizou para a versão 5.7.0. O nosso engine usa a base do recheio para funcionar, o recheio atualiza, a gente atualiza junto. Foi atualizado, então quando você fazer a atualização, vai baixar, vai extrair, reinstalar, ali na hora que for instalar, preste atenção na pasta, tem que ser a pasta WINDY64, do APS e do EPS, tá? B, WINDY64. É bom vocês excluir o que tiver lá do engine antes, dá um install lá, abre a pasta, dá um install e depois faz a instalação de novo para vocês terem o engine atualizado também, tá? Qualquer dúvida, chama no Whats, faça feedback lá no Whats, que eu vou, em qualquer horário, eu vou ter o maior prazer em ajudar e também resolver os problemas de qualquer mapas referentes ao nosso modo gráfico, beleza? Vamos lá, vamos acabar essa viagemzinha, acabei de pegar aqui para dar uma olhada como é que ficou a Pro aqui também no modo gráfico Pro, né? 13.1 no mapa Supraná. 13.1 no mapa Supraná. 13.1 no mapa Supraná. Vamos lá. 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 Vamos lá.